Tinha que ser! Eu a começar a gravar e eles a pararem de tocar. Os sábados de manhã tenho sempre aqui pessoal com saxofone e outros instrumentos de sopro. Jugo que eles vêm na uns molisseiros, música ao vivo, aqui na RIA. Outro . . . . . . . . Tchau, tchau.